E aí galera olha nós aqui de novo f16 se vai para fazer mais um vídeo de final de ano pessoal não é o tutorial não é um tutorial e aqueles vídeos rapidinho só para gente se divertir antes do peru está assado é estamos naquela fase ho 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 feliz Natal e feliz ano novo vou postar um vídeo rapidinho aqui pessoal é o nossos alvos será quem vai ser hoje só tirar isso aí e temos os alvos aqui no área de treino no mapa de nevada aqui aqui ó essas esses dois container e de lambuja um levar dois terroristas aqui vi a cara do cara parece papai noel do inferno e aí irmão gêmeo tá certo irmão gêmeo terrorista irmão gêmeo vamos jogar umas bombas aqui na carga e de lambuja a gente leva esses dois dois bora lá coisinha simples ou seja missão completa vamos peraí ah não tem peraí pessoal tende a rearmar a máquina aqui é coisa rápida peraí tende a armar o nosso avião peraí 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 beleza beleza já tem combustível é só colocar esse aqui não precisa mas vou colocar eu tenho uma carga já salvo aqui vamos usar mk mk 82 exato mk 82 peraí só olhar mais rapidinho aqui naquela escama pessoal gostou do vídeo dá o joinha não gostou dá o dislike tamanho é o principal pessoal compartilha o vídeo é final de ano mas tem de fazer alguns vídeos em né pessoal já já a gente volta para casa e vai comer um peruzinho assado só ele armar aqui o mk 82 as famosas bombas burra de burra não tem nada se que quando cai na cabeça no caboclo que coitado dele falei que ia ser rápido olha como é que ficou bonito aí ó lá no falcão bm essa é essa das bombas que eu mais gostava de usar para lá estamos no mapa de nevada vamos dar uma partidinha rapidinho aqui elect start vai subir até 20 e a luz de e start vai acender se quer ver aqui à esquerda no mouse acendeu pegando a 20 beleza as luzes ali faz parte do show configurando a sua manete aí beleza deixa eu ir baixando o canopi aqui pessoal para ver se o vídeo fica bem curtinho cuidado com a mão beleza travar esse aqui subindo para 60 vai estabilizar estabilizou 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 beleza energia elétrica energia elétrica deixa eu ir ligando o sistema de alinhamento de alinhamento volt ela está carregando acento ejetou ela está lançou ela está normal, ops ele tá no FCC normal, beleza beleza, beleza já vou ligar esse aqui não precisa, mas vou deixar ligado já oxigênio beleza, beleza, beleza só um instantinho, tá carregando aqui ó, RDI como eu tava falando pessoal ho ho ho, feliz natal e feliz passagem de ano essa é as últimas semanas do ano fazer vídeos simples nada comprometedor isso aqui é só pra você passar um tempinho antes do da ceia do natal ou passagem do ano novo que eu duvido mais fácil ser a passagem de natal passagem final de ano ninguém nem quer saber o que inventou o computador beleza beleza, só tirar essa mensagem aqui sai sai que que é ah, é aqui ó start também tem outro aqui também não pronto, sumiu aí ó RDI já tá ok vamos jogar nessas bombinhas rapidinho lá peraí só com RDI tá pronto tá pronto navegação beleza só pegar um preset aqui que eu vou precisar dele pra eu pousar esse hardware parece ter meio esquisito será que o pessoal mudou alguma coisa e eu não tô sabendo que eficiência alemã tudo ok opa o que que você tá fazendo aí é essa criatura bora lá você viu o rádio o que que eu falei vamos jogar nessas bombinhas ali pessoal e depois a gente vai pra casa fazer uma boquinha haha isso aqui é aquele tempinho vago que você tem peraí tá nada que fazer o peru tá assando vou ver o vídeo ali mapa de nevada o mapa mais lindo do DCS a lua ali ó pessoal aqui em cima ó como é que ela tá nítida é DCS World pelo que a gente paga pelo menos gráfico é aceitável só o desempenho que é meio questionável né beleza tá tudo ok ops eu sempre achei que a direção dessa aeronave é mole demais eu acho que eu tenho que fazer uma nova configuração nos pedais o problema é na hora de você decolar né até ele responder você já saiu da pista vamos jogar seis bombinhas ali pessoal coisinha simples e rápida eu vou configurar um negócio aqui que eu tô esquecendo peraí esse dá pra fazer aqui é low beleza dá pra fazer eu vou colocar com quatro um dois três enter desce opa para um dois três enter e sai vamos ver se o vídeo vai ficar mais curto que o anterior isso é completo pessoal dar partida rearmar decolar cumprir a missão voltar pra base desligar a aeronave e pausar de preferência inteiro pausar inteiro parece que no vídeo anterior não teve uma infelicidade lá pra não falar outra coisa é mesmo bora lá net let's fly vamos voar lá que você vai barata subindo grande pouso beleza beleza eu já vou mudar pro waypoint que ele tá logo aqui ó peraí cadê cadê waypoint um dois três beleza já vou ligar o armamento não vou usar o laser vou usar seis bombas no modo ccip bora lá tudo ok tudo ok aí o vídeo vai ficar curtinho pessoal aí você pode comer seu peru de boa curtinho nada né já foi dez minutos mas tem arma ok laser não vou usar nosso alvo está trinta beleza deixa eu ver um negócio aqui F10 então quando eu jogar a bomba aqui vai morrer e esse aqui é o nosso alvo quando eu jogar a bomba ó aqui os terroristas dá uma vergonha barbudo peraí peraí já já eu cheguei vamos subir aqui pessoal tem pós combustão de preferência deixa eu ver como é que for a máquina opa ficou bonito tá linda como sempre deixa eu ver aqui certinho ah tá não eu toquei eu já subi tá aqui beleza TCS F16 você vai fazendo um videozinho antes do Natal pessoal dá uns tirinhos ali e depois comer um peru ali ou com uma coquinha gelada né ou com o Guaraná né ou com o vinho sei lá o que você toma é Natal ho 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 e depois passagem de ano é pessoal esse é o último os vídeos do ano depois é só férias já que o mundo tá nem sei quanto que eu vou voltar com os vídeos as vezes o ano termina do jeito que você acha que vai melhorar os caras gostam de estragar sua vida já estraga o ano de 2024 sempre tem um otário aí querendo estragar seu dia ou o ano né vamos dar um tempo pra cá beleza sobe que nem sobe que nem gatinho né tá bom tá bom tá bom vamos descer com 5 redondo eu acho armamento ok selecionado beleza ok tá tudo ok beleza mapa de nevada o mapa mais linda do DCS olha o horizonte aqui o tanque é bonito a lua aqui ó o tanque ela tá nítida se eu pudesse eu dava um zoom ali só que eu não posso eu só tô trabalhando agora vou eliminar uma carga de uns terroristas ali vamos nos preparar aqui já deu 8 deu 7 vou tirar a potência tirei a potência vamos nos preparar pra descer falei que ia descer em 5 as alto né descendo beleza beleza vamos dar um negócio aqui pessoal vamos dar um negócio aqui pessoal vamos ver se a gente acerta o alto tô vendo só um pontinho lá ó vou descendo ó ai 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 é vi os dedos duros do DCS acabou de falar que alguma coisa acertou lá embaixo peraí deixa eu ver aqui peraí 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 10 e não sobrou um container vi ai 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 ó peraí peraí aque essas bombas caiam vi nossa senhora vi uma duas 3, 4, 5... Cadê a 6? Ué? Cadê a 6? Fazer o que, né? Eu tenho que acompanhar, pessoal. Ai, ai, ai. É isso aí. Fazer o que, né? Vambora. Vamos pausar. Porque o vídeo tem de acabar. Pelo menos 2 terroristas e o Bontene eu acertei. Porém, entendi onde caiu a 6 da bomba. Agora vamos ver se a gente faz um pouso descente, né? Vamos chamar os Manceba aqui. Enfield 1-1, request navigation assistance. Enfield 1-1, BDS, you're safe, 1-6-7. É mesmo? Enfeso hoje. F-16C. Vai, pa. Acabamos de jogar. 6 bombinhas ali, pessoal. A ideia era pra acertar os dois containers, né? Mas, pelo que eu vi, só acertou um. Aqui, ó. Engraçado. Cadê a 6 da bomba, filho? Eu tô vendo alguns impactos aqui, mas não tô vendo a outra. Mas o que interessa é isso aqui, ó. Ah, cambada de mala. Barbudim. Vai falar com Jesus. Foi. Mas tem arma. Não mexe, não mexe, não mexe. Aqui já resolveu. Beleza, pausar e desligar a aeronave. Só isso. Isso aqui é pra passar tempo mesmo, pessoal. E é aquele intervalo. Onça do peru. Onça da ceia de Natal. Ó, pera aí. Tem nada que fazer. Deixa eu ver um vídeo ali. Coisinha bem light. Tchau. Tchau. Amém. Vamos falar para ele, vamos ganhar tempo aqui. Grande pousa acionado. É mesmo? Passar a barra né, já que não gosta de parar sozinho. Grande pousa abaixado. Bem. Breio recolhido. Pera aí, deixa eu ver se eu acerto agora. Acho que acertei. Vai tirar isso aqui mesmo. A máquina. É filho, aqui é o DCS. Vamos pausar, vamos pausar, vamos pausar. Altitude. Não vai começar a berrar no meu ouvido aqui. Tinta urna. Agora a próxima. Tinta urna e tensões. Obaixecubre. Tinta. Tinta,én. Esse é o Ford F-16C, vai fazendo um videozinho antes do Natal pessoal É mesmo, tem certeza disso? Para que atura, senão o trem não dá um painel verde Ah, melhorou Ajeita no assento aí, parceiro Vamos pedir autorização Ah, ok, ok, ok Eu acho que o 9 está mais baixo Ah, ok, ok Ah, criatura Segura, pia Passei da área de que eu queria parar, filho, de novo Ah, tem graça, né Que engraçado Já pusei com mirragem em pista menor do que essa É, só que lá eu usei um paraquedas, né E aí, 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 aí Aqui também serve, peraí Vai falar nada, não? E por que ele tá balangando? É, esse rádio tem alguma coisa errada. Não tem problema, é final de ano, tudo pode. Vamos estacionar no mesmo lugar da onde a gente sair ou desligar a aeronave, pessoal? Opa, tem um carrinho no meio do caminho ali. Quem é o bestalhado que largou esse trem aqui, filho? Tá certo, não pode sair de casa que quando volta já tem bagunça, filho. Vamos virar aqui. Ali, ó. DCS World, F-16 Falcon. Jogando umas bombinhas ali antes do Natal, pessoal. Só pra não perder a prática. Porque, sabe como é que é? Já que o mundo tá, vai que o mundo cria outra empecilho pra você no começo do ano aí. Agora que a gente vai entrar de férias, né? Férias mesmo. Beleza. Cadê os manseco? Já me colocaram dessa vez. A obra de sésamo! Aí a mão é épia! Ó o sol! Beleza. Naquele esquema. Refaz tudo que você fez. Não, não. Deixe isso aí. É lógico que o checklist aqui é maior do que isso, né, pessoal? Isso aqui é só pra ficar livre do trem aqui. É, achou que ia passar vergonha, né? Achou que ia passar vergonha em mim. Rapaz, foi 30 minutos isso aqui, velho. É, a vida é a vida, né, filho? A realidade da vida é essa aqui. 30 minutos a missãozinha dessa. E olha que era pra ser um vídeo curtir, velho. É isso aí. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Desce essa ordem. Depois desse aqui, só no ano que vem, pessoal. Não sei quando, nem sei se o mundo vai existir depois de Natal. Valeu! Fui! 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 Obrigado.